Começou hoje a grande festa verde e amarela. Durante um mês, o Brasil vai ser palco do espetáculo do futebol. E ao vivo vamos ao Rio de Janeiro com Thaísa Dias, que está lá no Centro Aberto de Mídia. Boa noite, Thaís. Boa noite, Renata. Primeiro dia de Copa, primeiro jogo. E a seleção brasileira se saiu bem, 3x1 contra a Croácia. Aqui no Centro Aberto de Mídia, os jornalistas que acompanharam a partida comemoraram muito a vitória. A presidenta Dilma Rousseff viu de perto o jogo na Arena Corinthians, em São Paulo. E é pra lá que nós vamos falar ao vivo com o repórter Leonardo Meira. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Thaísa. E a nossa equipe chegou aqui hoje cedo, conversou com várias famílias, com torcedores brasileiros e croatas. E a gente preparou uma reportagem especial pra mostrar um pouco do que foi esse clima aqui no entorno do palco de abertura da Copa do Mundo no Brasil. Brasileiro sabe fazer festa como ninguém. Em dia de abertura da Copa, essa tradição não podia falhar. Olha só a animação dos torcedores no entorno da Arena Corinthians. O estádio fica em Itaquera, zona leste da capital paulista. Cada um chega do jeito que pode. Uns vêm de carro, outros de ônibus, bicicleta. Já esse aposentado fez uma opção diferente. Decorou a motocicleta e veio torcer. A jaqueta é iluminada, o capacete é iluminado. Isso aqui é tudo iluminado. Se Deus quiser, nós vamos chegar lá. E não foram apenas os brasileiros que tomaram conta das ruas em Itaquera. Esse grupo de croatas chegou a pé e foi recebido com empolgação. O torcedor diz que ama o Brasil, o futebol e que o país tem um povo maravilhoso. Essas duas amigas garantem, a rivalidade fica só dentro de campo. É um prazer recebê-los aqui. Tenho certeza que o Brasil, o povo brasileiro, vai acolher muito bem eles aqui. E as famílias também marcam presença aqui na torcida no entorno da Arena Corinthians. É o caso do Humberto, da Lidiane, que estão com os quatro filhos. O Cauê, o Guilherme, tem a pequena Tainá, o Drenner também, que ainda está no colo. Como é a expectativa para o jogo? Expectativa total. Ansiosa para o início do jogo, principalmente por ser na região que eu resido aqui na Coabium. Ansiosa demais. Humberto, como é que vocês vão acompanhar a partida? Então, a gente está se reunindo agora na casa da minha sogra. Amigos e tudo. Vamos se reunir, fazer aquele churrasco e assistir a seleção ganhar. A Tainá e o Drenner ainda estão no colo, não podem falar com a gente. Mas o Cauê e o Guilherme já estão bem grandinhos aí. Manda um recado aí para a seleção. Eu queria que a seleção fosse campeã esse ano, para eu ficar muito feliz, né Guilherme? E eu quero que o Neymar faz gol. E vida de torcedor começa ainda a criança. No meio de tanta gente, o Luiz Felipe dorme tranquilo no colo do pai. Ah, um detalhe, a escolha do nome não foi à toa. O nome dele é Luiz Felipe, ele nasceu dia 25 de fevereiro agora. E a gente deu o nome dele de Luiz Felipe, justamente para homenagear o técnico da seleção aí. Felipão, né? Para dar sorte. O figurino é variado. Chapéu, corneta, pito, peruca, não importa. Todo mundo unido na torcida pela seleção na Copa das Copas. A festa aqui em Itaquera, pelo jeito, está só começando. É um cenário que se repete aí em várias cidades do país e também do mundo todo. A cerimônia de abertura do Mundial foi mais cedo, em torno de 13h15 da tarde. Teve aí mais de 600 bailarinos. Foram 500 horas de ensaios e de preparação. A presidenta Dilma Rousseff acompanhou a partida aqui de dentro da Arena Corinthians, acompanhada também de outras autoridades, como o presidente da FIFA, Yosef Blatter, e o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. Agora, Thaísa, nós voltamos com você aí no Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro. E antes de voltar, eu preciso falar que, olha, foi muito emocionante acompanhar a partida aqui de perto do Itaquerão. E ainda faltam vários jogos do Brasil, todo mundo torcendo pela seleção. Obrigada, Leonardo.